Olá pessoal, eu sou o Departamento de Arquim, muito bem-vindos aqui ao canal. E agora hoje temos mais um episódio de Insight. Continuamos aqui com o nosso menino a tentar aqui fugir, sabe-se lá do quê. No último episódio tivemos outra vez um encontro com aquela... não sei se era uma menina ou se é um menino, mas parecia ser um mutante, conseguia respirar debaixo de água, tinha aquele cabelo longo muito estranho. Mas pronto, conseguimos ultrapassar, agora estamos aparentemente noutra fase. Outra coisa que aconteceu muito estranha foi o facto de termos morrido e agora também respiramos debaixo de água. Mas pronto, vamos lá ver então o que é que nos reserva este episódio e a ver se descobrimos mais coisas. Ora, o que é que temos aqui? Ok, não podemos avançar já, temos aqui a luz que nos mata, temos ali a manivela, ora, ok. Ainda me lembro dos botões. Mas espera aí, isto está muito perto, tem que ir quando a luz estiver aqui. Ok, já percebi. Então, vamos lá. Isso, isso, isso. Ai, roda, roda, roda. Ok, faz, 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 pera, 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 pera. Ui, caroças. Não sabia que aquilo andava. Ok. Não, não, não. Ok. Isso. Ah! Parece que me apanhava aquela porcaria. Ok, então o objetivo é fazer aquilo andar. Boa. Ui, ui, ok. No princípio, já devemos conseguir, não é? Vai, 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 vai. Está bom, está bom, está bom, está bom aí. Está bom aí, está bom aí, não mexe mais. Ok. Isso. Então, no princípio, agora conseguimos subir. Para aqui. Vamos, 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 vamos. Para aqui. Boa. Vai, vai. Vamos embora. Ok. Eu não sei se estamos dentro de um barco. Agora, aparentemente sim. Pelo menos sim. Mas, tu como é que faz isto? Epa. Saco que tem que acertar ali no buraco. Não dá para fazer aqui nada, não é? Se cadar é. Muito bem. Ok. Não sei se temos que ir para baixo. Mas agora é sem stress, não é? Já conseguimos respirar debaixo de água. Ok. Mas era só para apanhar então. Tudo bem. Era só para apanhar aqui e não morrer. Ok. Isto está escuro como o caraças. É que a gente anda, miúdo. Consegues correr, não? Não. Se a luz faz mal, não. Mas há água. Há água no teto? O caraças. Estava distraído. Há água no teto ali, se cadar era um vidro, não é? Consegues ir por aí? Boa. Agora o que é que temos aqui? Consegues abrir? Isso. As forças, rapaz. Muito bem. Vamos embora. Mais peixinhos. Espera aí. Então, mas... Onde é que a gente vai? Viemos para o início? É. Ok, então aquela coisa fechou. Será que agora temos água lá? É isso? Vamos lá, vamos lá. Não. Aí. Tem alguma coisa aqui? Ah, tem uma coisinha daqueles. Será que isso deve estar lá em cima? Não. Faça ideia. O que é que será? Espera aí. Estranho. O que é que ela é em cima? Não. Aqui não há nada. Aí é uma parede só. Não conseguimos ir por aí? Não. O que é que é para fazer aqui, caralho? Não é nada. Aí. Vamos lá abaixo outra vez. Se calhar está-nos a falhar ali alguma coisa, de certeza. Ah, bichinhos. Agora é a entrada daquela merda. Aqui estás tu. Aqui estás tu. Aqui há alguma coisa para eu apanhar, não? Uma cassete? Não é a cassete? Não? Ok. Agora vamos ver o que é que há do outro lado. Não sei. Pode ser que há alguma coisa. Ora isto. Isto está para tampar, não é? E fecha então. E abre. E fecha. Não sei. Não sei. Vamos ver o que é que há deste lado. Agora mais um interruptor, vou ter ali outra caixa daquelas, boa, para ti isto alguma coisa não? Posso empurrar isto? Acho que já sei, peraí, não vou negar, se faz assim, ok. Ok, muito bem, mas como é que eu levei esta merda lá para cima, não dá, não é? Hum, como é que faz isto? Isto aqui que se dá tipo para puxar aí, peraí, assim, assim ó. Hum, 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 hum. Muito bem, ok. Andalá, empurra lá isto. Hum, onde é que é aquilo aqui? FC nem? Deixa eu ver. Hum, mais um bocadinho para cá. Eh pá, tu consegues saltar isto tudo? Ok. Agora temos lá em cima duas, porquê que temos duas, não sei, se calhar temos de saltar mais alto para apanhar alguma plataforma, de certeza, não é? Pichinhos! Posso levar um para comer, que o outro já dá faube, ok, esta cena fixa, agora podemos não andar debaixo de água, está bacana, mas já não temos que voltar cá assim mesmo respirar, assim é melhor, já não morremos, ora, para onde é que eu tenho que ir, peraí, vamos tentar, sabe que temos de ir para cima, espera, espera, vamos fazer assim, vamos fazer assim, ok, oooow, oh, mas isto, oh cara, tu mexeste, oh, estão só mexer, peraí, vei, vamos mais para cima, aqui é alguma coisa para agarrar não, não? Mas isto é ao contrário! Pera, tem aqui uma porta! Puxa isso! Agarra, agarra isso pá! Isso pode ser importante! Será que há mais daquele lado? Ia não me digas que a água vai cair toda, queres ver? Bora, bora, bora! Puxa essa merda toda! Ô carassas! Ui, 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 ui! Podemos ir? Podemos ir? Vai para dentro, vai para dentro! Vai, vai, vai! Vem cá aí dentro! Não é nada! Ok, terra firme, quer ser importante! Não percebo como é que a água conseguia estar ali assim pá! Alguma porcaria de gravidade? Um campo de gravidade estava a fazer aquilo, de certeza! Ok, sobe aí as escadinhas! Ok, continuamos sempre em frente, tá? Vamos sempre em frente! Alguma coisa aí em baixo não? Puxa! Tu, o que é que te fazes? Ui, já há mais água lá em cima! Estou capaz de ir a nadar, é isso? Ai, mas que estranho pá! Como é que eles fazem esta porcaria? Mas espera, como é que eu... Hum, espera aí! Não, 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 não! Já sei, já sei! Tem que, se calhar, fazer... Baixar só um bocadinho para subir ali as escadas! A ser isso, né? Ok, tipo... Tipo assim, já! Agora, subimos aqui a escadinha... Ah não, mas assim, não dá! Como é que eu... Depois abro a porta? Assim, aquela porta fecha, né? Pois, como é que eu vou fazer esta porcaria? Hum... Será que há alguma coisa para eu levar para ali? Não! Não! As portas assim fecham! E se tiverem... Tipo... Ah, mas assim... Se eu não consigo apanhar... Olha, está um bocadinho aberta! Está ou não? Assim é que abriu! Ok... Ah, mas assim ela fecha, caraças! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vamos ter que agarrar alguma coisa e pôr ali, né? Consegue subir para aí ou não? Não! Deixa eu ver se há para aqui alguma coisa! Fizemos tipo de uma caixa ou assim... Está porcaria! Tudo muito está escuro, pá! Mas não tem nada! Pai, nada! Ok, temos aqui uma caixa... Será que dá? Ou agora? Estou vindo por isso! Vamos lá! Então vou ter que levar esta caixa... Oh, caraças! Que merda! Os gás vêm logo, é isso? Ui! Posso mexer! Ok... Estás ter um miúdo? É melhor estar a ser segredo... Ui! Estava ali pessoas e eu nem estava a ver! Ok... O que eles estão a fazer, pá! É melhor esperar que eles sigam, se não... Vá, 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 vá! Fecha a porta! Fecha a porta! Ok, podemos ir! Vamos embora! O... O... Diz da mãe, pá! Ok... Então temos que lavar a caixa... Vamos embora! Ok, agora temos que ir lá abaixo e fazer a água... Olha as caixas ali dentro! Estranho, caraças! Ok... A caixa agora boia, né? Opa! Mas ela boia muito, caraças! Mas ela boia muito! Será que eu consigo... Ah, se calhar a nadar consigo puxá-la, né? Vamos lá! Agora assim a nadar e tal... Anda cá! Oh, boa, boa, boa! Agora vamos pôr-te... Aqui? Será? Isso? Não? Dá para puxar? Consegues puxar para baixo? Não, não? Ok... Mas assim a caixa vai cair ali... Mas eu não consigo ir ali, né? Ok... Ah, consigo ir para metade... Ok... Vamos deixá-la cair, né? Oxe! Será que é isto não? Ok... Agora fazemos tipo só... Assim não interessa que a porta fecha... Ou assim... Não, não, não! Não subas! Não subas! Está sossegada! Estou-te a ver, né? Ok... Agora vamos tipo puxar isto para aqui... Então, mas eu assim... Como é que eu vou lá? Caraças, pá! Pois, ela assim vai com caraças! Deixe! Hum... 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 Ok... Vamos lá... Experimentar outra coisa... Que está assim não dá... Se eu prendê-la... Ali... Deixa a água ir para aquele lado, né? Ok... Olha aqui para baixo... Se eu fizer ao contrário... Acho que é o único que eu posso... Ai... É o único que eu posso... É o único que eu consigo... Posso prender e assim aquela... Ali... Pelo menos ali daquela lado já vai com os porcos... Vai deixar a água ir embora... Agora... Agá... Então... Não agarras isso agora? Faz empurrar antes? Ah... Porra aí... Ok... Então vamos... Isso pode ficar aí que eu depois já te venho buscar... Vamos embora! Ok... Vamos fazer subir a água... Isso, muito bem... Já... Aquela porta abre... Já sei... Vou inundar aquela merda toda... Caralho... Ok... Vamos embora... Então... Vou fazer aqui... Aqui... Vou pôr assim... Tipo aqui, né? Ok... E agora... Vou puxar a água toda para baixo... Aquela porta não vai conseguir fechar... Nós vamos inundar aquela merda toda, né? Hã? Toda a porta ficou aberta, ou não? Acho a mínima ideia... Pelo menos a água não vai para baixo, né? Hum... O que eu faço esta merda, pá? Isto ficou aqui fechado e tal... Posso passar ali? Não... Naquela deu erro... Pode ser que esta deu para passar... Dá para passar? Não? Se eu for para cima... Não há nada cá em cima? Também não, cara... Como é que eu vou fazer isto, pá? Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer isto? Dá para fazer mais para vós, senão? Não... Não... Pfff... Hum... 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 Como é que eu vou fazer... Como é que eu vou fazer mudar esta merda... Ok... Vamos lá isto para cima... Ui... Isto... Levamos a caixa para cima... Vamos lá tentar novamente... Ok... Vou ver uma forma de eu a fazer rodar, não é? Agarra a porcaria da caixa e o cara a essas, pá... Deixa-me chatear, pá... Não me chateis, pá... Hum... Será que há mais caixas atrás? Não sei, né? Não sei... Precisava ter tipo uma cena aqui... Que era para ela rodar e travar-me ali a porta... Hum... 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 Mas como é que eu vou fazer isto? Como? Não consigo subir aqui, não? Não tens aí nada para subir? É puta de um corno, pá... Turururu... Vamos lá atrás... Se calhar lá há mais qualquer coisa... Isto... Isto é o quê? Isto é alguma coisa, não? Ou seja... Vocês fazem alguma coisa? Não fazem nada, puta de um corno, pá... Olha, Azul... E tu, consegues ir outra vez aí para dentro, não? Não... Vocês fazem nada, também, pá... Será que há mais caixas? Vamos ver, vamos ver... Ok, eu tenho caixas há, mas acho que para levar é que não, não é? Pois, para levar é que não... Hum... 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 A units da caixa é o suficiente... Não, às vezes... Se calhar não é para rodar, pá... É para outra coisa qualquer! Hum... Hum... é exibir se você precisa perceber que está pipa ok gostei puxa lá essa porcaria o papai às vezes custa pensar custa um bocadinho a gente tem que pensar bem na caixa assim para cima é fácil a gente puxa a caixa vamos pôr aqui em cima né agora tem quase a certeza que é isto ok fica aí agora vamos levantar aqui a água o suficiente para abrir a porta né vai abre a porta primeiro deixamos isto cá para baixo boa agora onde é que está a porta não vejo a porta oi já fechou abre vou abrir ok agora usamos aquilo ali como banquinho e pronto e estamos a nadar assim já conseguimos muito bem muito bem ok vamos lá mais água é isso vamos dar uma bomba ou que não quer saber não quero saber se a senhora tem que ir lá abaixo não posso ir para baixo não posso não posso para uma parede ou pera posso passar para este lado aqui alguma coisa não não é nada ok então temos que descer e ver o que é cá em baixo o caralho às vezes é outra vez meus gais mas eu não posso ir muito para baixo né se não cai lá abaixo os gais já apanham é toda a lógica já se for embora eles não fechou temporal o que for embora é socas Barulho pá e fazer barulho ok deveria ir juntos Air e vai não morrem na mesma vez em uma nada café ano sim pé Meio jimbons Toma se tem sinal lá em cima Como é que eu toco ali? Não dá, cara? Como é que eu vou tocar ali? Ok Vamos lá voltar atrás Ah, pera Tem que trazer alguma coisa para aqui Para subir até ali a água Talvez está para aqui um caixote ou não Deve Aperta a porta Ah, não, é janela Vamos embora Vamos embora Ui, pera Oh, graças Oh, graças Oi, amiguinhos Ah, mas agora nem tenho capacete Está-se bem Para mim Não me interessa Já os consigo controlar sem capacete Já consigo nadar debaixo d'água Estou ficando super-homem Super-herói Ok Ok Então é preciso que vocês me agarrem Aqui, olha Tipo aqui Conseguem fazer isso? Ok E just Então, o que é essa merda? Mais força é nisso, pá Não? Oh, graças É totalmente Dá até sequer Tem mesmo que ir ali Para a água, é isso? Se calhar, pá Se calhar É mesmo isso Vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh Oh, também não Vai ficar aqui alguma coisa Pra eu agarrar? Não Botei-me aqui, se vai chegar É, ok Bora, 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 bora Rápido, rápido, rápido Ok, agora teoricamente a água está Está mais baixo Ok Ok, então agora Já conseguimos, né? Boa Ai, tchau Ah, vocês vêm atrás de mim Ok, então apanha-me ali, ok Esta marda alta, tomou carácias, não morro Ora, então precisamos de ir aqui ao botãozinho Aqui, aqui Agora é só descer, né? Boa, boa Obrigado Ainda vem comigo? Está bem Ui, é mais E o outro? Oito, oito Vamos embora, vamos embora Vamos todos embora Ok E não há nada Há soros Muito bem Rui, né? Pois, claro Carácias, não vi aquele buraco Oh, Jesus Era aqui, não? Oh, que estúpido Vocês não morrem, não é? Que espetáculo Ok, então temos que Agarra Oh, vocês agarram-me aqui, se por favor E chup Oh, obrigado Ah, mas eles não morrem, está bem Eles é sem stress Ahm Mas eles estão a fugir ali, ou o que? Ah, eles estão a fugir Espera, agora posso cair, né? Então eles lá embaixo, à minha espera É isso? Obrigado, obrigado, obrigado Então vá, leve-me aqui Isso Obrigado Adeus, amiguinhos Adeus Ah, não, não Está-se bem, está-se bem Ok Levanta isso Levanta Não consegues? Então temos que ir buscar alguém, é? Oh, passando Estou gostando de nada disto Oh, carácias O que é que a gente está aí? Ah Está vindo para este lado, não? Ah Ah, espera aí, espera aí Estive aqui, não foi? O que é dos meus amiguinhos? Espera aí, será que tem que ir lá atrás, pescar? Não Mas eles estavam ali Ah, estão aí em cima Então vocês estão aí em cima agora? Espera aí, há de haver aqui alguma zona para vocês que irem, não é? Está aqui Uh 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 Vem, 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 vem Vamos embora Vamos embora que eu preciso de passar ajuda Vamos lá Ok Vamos aqui descer Vamos lá Todos aqui ao pé de mim Bora, bora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai, vai, vai Vamos por aqui Uh Está a mudar a música porque Está a mudar a música porque Gosto de nada de isto Ah, se as barras Ah, cara, se está a ver que morri outra vez Já estão a fugir ali, ou o quê? Ao fundo Será que já estão mesmo a fugir? Não sei, mas eu vou fugir Mas onde vai é que a gente está a ir, pá? Isto é muito estranho Ah, ajudei-me aqui, se faz favor Uh Então Tirem, pá Boa Obrigado É, pá, os gajos agora ficam ali Ok Olha se for para uma nave Que esta merda Olha Laboratório 4 Ui, está ali cigarros Alguém esteve aqui Ah 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 É É alguém, não? Não? Ok Ainda está ali gajos a correr, pá Ok Devemos estar aí no sítio certo, não é? Está tudo a fugir para este lado Os gajos faziam fazer Oh, cara Está sem mexer Os gajos fazem experiências Oh Ai Que Oi, 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 oi O gajos não me viu? Ou não me fez nada? Vocês estão a olhar, pá O que é que eu faço com isto? Eu tenho que levar para este lado? Ah Tem que ir umas escadas Ok Vamos subir aqui O que é que se passa ali, pá? Estão ali todos Não me fazem nada Ok, se posso fazer alguma coisa com isto? Não É só subir, não é? É só subir, não é? Oh, cara Vocês estão, espera aí Ora, vamos lá Oh, stop it, pá Aqui Sobe outra vez Ok Sobe para aí Isso, para aí Dá para subir? Dá Ok Ora, balancei um bocadinho Ah, assim não dá nada, né? Então tem que ser aqui, vai Isso Uh Boa Ok Bem, vamos ver o que é que eles estão a ver, né? Deve ser interessante Tanta gente ali olhar Puxa isso Boa Ok Continua Mas está tudo agora lá para baixo Porquê, pá? Graças Não sei Mas pelo menos eu estou a ir aqui muito tristeirinho É porque deve estar a fechir, não é? Ora, vamos aí para baixo Shhh Faças barulho, pá? O que será que se passa ali? Ainda dá para perceber, não? Não, ainda não Morri Ah, graças Tinha ali umas cadas, pá Estúpido Aí, anda lá, anda lá E aí, já podemos descer Vamos aqui Desse lado não consegues, né? O borreco Anda lá Isso Boa Aqui não Não, é É Ok Ia cair, não me faz mal Ok Tem outras escadas aqui Está bom aí Só para Sobe as escadas Ok Vamos mais para baixo Está marcado aí, fudão Como o caralho Ok Agora sempre correr, não é? Cuidado não cai, já Agora Água Ok Um mergulho Boa Agora tem aqui qualquer coisa Ok Puxas isso Boa Ok Tens mais uma ali Puxa isso E agora Ok Toma água Parou Exatamente o que É que é que é em baixo Vou se entrar agora Ui Aí Peraí Peraí Com isto Com isto Com isto Ok Ah Hum Não parece, não é? Será que dá para puxar mais? Não precisa mais do que isso, rapaz Assim não dá para nada, caras Peraí, peraí Vamos lá Vamos puxar isto outra vez Ok Ah, está ali uma ventoinha Vai, vai, vai Rápido, rápido Ok Vai, puxa isso Ok Já percebi Agora isto está a ter que me levar para cima, não é? Um, dois, três E Oh Graças Até mas eu agora estou nulo Mas o que é que se passou aqui, caras O que é que isto, que é isto? Não, não, larga-me Oh, caraças Tenho que ter cuidado Os gajos agarram-me ou o que? Pois, 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 pois Oh, caraças Não, não estou gostar nada de isto Então eu estou a desajudar, acho eu, não é? Os gajos tentam-me agarrar Oh, não, 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 não Não O que é que é que sou? Que sou que estou contra esta merda? Tomas Tomas Mas agora sou Acá seus cabrões Anda cá, querido Não vou fazer nada Mas eu gosto o que, pá? Não sou nada, né? Dá para... Ui, espera aí, está aqui uma luz? Não Vamos aí contra a parede, né? Não há nada aí, então E... E... Epa, parece que os gajos Juntaram ali uma carrada de pessoas Agora estamos todos juntos What the fuck Ok, é o que eu tenho que fazer aqui, pá? Será que eu consigo rodar e sair, não? Vai, 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 vai Destrói essa merda, será que não conseguimos ver Destruir o vidro, não? Não vai fazer nada, caraças Pois é Ah, pois é Não puja, não Não puja os fichinhos da mão, pá O que é esta merda? Apaga, 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 apaga o gajo Pá, pá, a gente tem uma carrada de maus Puxa essa merda Isso Porra, 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 vocês transformaram-me no que eu sou Puxa, anda à frente Não faço ideia o que é que aconteceu Deixa nojento Porra, porra, graças Puxa Ajuda, ajuda aí, ajuda aí Fiche, fiche Fiche, fiche Ah, e para dentro, e que nojo E que nojo C� Puxa Oh, caraiças Oh, peçou tudo E precisava dar uma dentada Estão no círculo. Ai meu... Será que eu vou ficar assim para sempre? Hum! Não, aqui não. Vamos para o outro lado. Agora estamos transformados aqui nesta porcaria, pá. Levanta-te, vou destruir essa merda toda. Vamos lá embora. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Destrei tudo, tudo que eu tive é feito destruir. Ok. Vamos aí, vem. Ok. Isso, só por aí. Parece que é uma porcaria de malismo. Ok, sobe. E volta a subir. Será que eu vou voltar a ser um menino? Sai da frente. Sai, sai, sai. Eu avisei. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. E agora? E agora? Esmigalhamos o gajo! Por aqui? Espera! Não sei para o que é, mas... Está cheio de ação, cara! Dá ali coisas... Espera aí, espera aí! Será que toca ali em cima? Ah, bom! Boa! Boa! Leva, leva essa merda! Não! Os cães! Ah, venham cá, venham! Ah, andem! Venham, venham! Putos todos grossos! O que vocês queiram? O que vocês queiram? Cabrões! Ah, isso que expira ali é coisa! Estou se calhar preciso de um barrote! Acá o barrote! É vocês, experimentem! Experimentem merder-me! Quem sabe o que vos faço, caroços! Eu sou uma lesma gigante! Cheio de pernas! Ixi, caras! Estou sempre a cair! Ixi, já me saltou pernas, já me saltou braços, já me saltou tudo! O que eu faço aqui? Puxa! Ui! Não! Não! Esse gato tem que apanhar a balança! Ah, espera! O gajo vai abrir a porta! Abre-se uma porta ou não? Abre lá a minha porta! Vai! Eu fico aqui! Vai! Abre lá a porta, se faz chavar! Ah, eu estou a esperar! Bora! 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 Ah, era para eu passar! Obrigado! Obrigado! Muito bem! Muito bem! Ih, compreendei! O quê? É para eu ir, não? Não! Ainda canoios! Uh, cara! Perdemos mais umas pernas! Ui! Peraí! Posso destruir aquele reator? É isso não? Eu também não faço nada, caraças! Ok, então não é aquele, devemos precisar disso para alguma coisa, vá, leva lá essa caixinha, é, está aqui qualquer coisa, hum, pera, tem isso, ok, não precisamos de ir, possivelmente, não sei, é melhor levar, não, se calhar não, ok, hum, não sei exatamente o que vamos fazer, é continuar aí, não é, opa, espera aqui, será que posso puxar isto, não, eu mesmo vou para dentro da fornalha, é isso, até não vou morrer, não vamos morrer, vais aí para dentro não, pois não vais, não é, se calhar tem que ir a tirar aquilo, olha aí que eu faço, olha cá, e anda para cá, vai tirar isto lá para dentro, mas aqui em baixo, aqui em baixo, apanha, apanha isso, apanha isso, apanha isso, opa, oh cara, essas tem que ir mesmo, mal, agora, agora, ui, ui, está a queimar, está a queimar a mãozinha, oh caralho, isso não vale, hum, ok, vamos até lá para dentro, vamos agarrar nisto, ok, isso, agarrar, 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 deixa aqui na água, boa, 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 muito bem, muito bem, temos um expert, ah, ok, então já podemos lixar aquela porcaria, vamos lá, olha, apanha esse braço, não, 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 ok, não precisamos ele, onde é que, ui, 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 aqui, pim, obrigado, abrir uma porta, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, ok, ui, caralho, ah vocês deixei para cair, peraí, 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 isso dá para puxar ou não, tá, então puxa que é que deve ser para vocês, não sei, exatamente o que é que são que ringes, Rinde o bonitinho Como está tudo aí em cima? Ah, já percebi tudo Tu depois lanças essa coisa, é isso? Ok, vamos lá outra vez Eu depois vou lançar ali um grampo qualquer, não é? Mas os gajos chegam a mais, tá? Não estou a perceber nada desse também Então, isso Ah, solta aí Isso, balança Mexe-me esse corpo gorduroso Ok, ainda não dá Outra vez Mais, mais, mais um pouquinho boa Bora, bora, bora Bora Quase, quase, quase Outra vez É agora, agora que vai dar É agora que vai dar Então Cara, acho que tem que me largar Não Vai Não Se eu empurrar mais isto Pô, caraças Se eu empurrar isto Pô, caraças Se eu empurrar isto Tipo, até aqui mesmo Vou colocar o quadrado Tipo, ao retangulo Ok, vamos subir Será que posso depois subir mais lá para cima, não? Não sei que subir mais para cima, não? Ok Ok Bora Dali, dali, dali Ok Ai Oh, caraças Também eles não prendem esta porcaria Porque Agora, 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 agora Agora Coroços Tá bem, tá bem, tá bem Também funcionou Sabe que se eu ficar preso Assim também é bom Também é bom Eles estão mais tarde agora, né? Ou eles querem me ver longe daqui Ou não sei Sobe, sobe isso Ok O que eu faço aqui? Yes Aí, queres partir? Oh, caraças Merda Então tem que ser logo, é isso? Ok Vai, empurra aí Depois tem que ser logo Ok Mora, 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 mora Boa, boa Epá Está muito escuro Oh, caraças Estão O que é isso? Estava-se mesmo a ver Estava-se mesmo... Ah, filhos da mãe, pá Já me mataram outra vez E eu fui- E eu fui- Estúpido ali a apanhar Que devia-se mesmo que era um isco Fogo E agora Vamos a nadar ainda? Estamos, estamos Não sei exatamente para onde Aqui alguma coisa? Não Para ficar mais claro Vamos aqui assim Oh, para essas Aqui alguma coisa que a gente possa puxar? Ah, esta preta dá Não Vou colocar mais em baixo Ui, ui Aqui vai Boa, boa Ok Puxa Puxa Atenção como podem derrotar assim Ai é Ai é Ai é Ok, então queriam prender Eu pensava que eles estavam a me ajudar Ah Pichinhos Pichinhos Pichinhos, é para onde pichinhos? É para ir para cima? Aí, aí Calma Ah, mas aí Vou Ah, é a luz né Ok Temos que seguir a luz Aqui com estes corpos todos Todos Não sei para fazer o que Todos juntos Todos juntos Todos juntos Ok 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 Ah, faz força Isso Isso Perninhas Vamos lá embora Agora Aqui já não há ninguém É não Ah, já estamos a ficar uns experts Aqui Tem isso Não Ok Puxa, puxa isso Puxa isso Não Dá para puxar Não Ai queres ir a rebolar Então vai Vamos lá Rebola Não dá para rebolar não Só assim Ei, caras Ué, não era fugimos Ih, mas neste monte de esteve WTF Não, estávamos no submarino Estávamos numa ilha Vamos dentro de uma Hã? Lá Oh, caras Morremos? Morremos? Não fizes fazer nada É... Queres fazer alguma coisa? Não Hã? Ora isto está-se a afastar Aparentemente Está-se a afastar isto Ou não? Estou a ficar mais longe Ora estávamos ali dentro daquela montanha Será que é o fim? Qual é o fim? A sério? E ficamos assim? Ficamos assim um monte de banhas e pernas A sério? Não dá para fazer mais nada? Só sim? A sério? Ah, ainda vai dar, ainda vai dar Ainda vamos conseguir aqui mexer Não Estão mexendo os botões todos Não Não Dá nada Oh, caralho Até parece que é mesmo o fim É? Não? Não? Não dá Fogo Ok pessoal Parece que chegámos realmente aqui ao fim Da nossa jornada Não é exatamente aquela que eu pretendia Preferia ter Conseguido aqui chegar Mas ainda como um rapaz Deu para ver que eles andavam aqui a fazer experiências Não só com Eu agora fico na dúvida Se eu era realmente uma criança Eu era um daqueles bonecos Que eles Eu acho que são bonecos Que eles andavam a fazer testes Acabámos aqui nesta última parte Que neste conjunto Eu nem sei bem Devia ser uma carrada deles todos juntos What the fuck Ok, mas pronto Conseguimos o primeiro objetivo Ou o principal objetivo Que era fugir E fugimos Mas pronto Não fugimos exatamente como queríamos É a pena Espera aí Ah, começamos outra vez como um menino Pois a gente Deve ser É um daqueles Digamos-me tantos Não? Não sei Mas é estranho Acabou estranho Preferia ter acabado assim Como um só Em vez de ter acabado ali todos juntos E envolvidos naquela massa estranha Mas pronto Espero que vocês tenham gostado aqui da série Deu para 4 episódios O jogo está fixe O jogo está fixe Está semelhança do Limbo Que é dos mesmos produtores holandeses Holandeses ou dinamarqueses? Agora não foi Mas está muito engraçado Deu para julgar E é empolgante Até chegar aqui a esta parte final E perceber exatamente o que é que ia acontecer E pronto Eu preferia outro final Mas é o que temos Espero que vocês tenham gostado Continuem a darem os vossos likes Neste vídeo Vejam os outros Deem-me o vosso like Subscrevam o canal Se ainda não fizeram E é isso Enquanto a vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau